Loqueta Music, os melhores lançamentos As pessoas inteligentes costumam duvidar das coisas Somente os idiotas acreditam estar seguros de tudo o que dizem Não contavam com minhas dúcias Diretamente, Restore de Vazfac Para ficar bem, então vem fudir a noite e tudo dá Rebola minha garota Hoje eu tô louco pra fudir alguém Preciso disso para ficar bem Então vem fudir a noite e tudo dá Rebola minha garota Tudo que você quiser Eu não aguento de gastar minha vibe Se eu não gostar, bye bye Isso aqui é lindo, né? Novo como ela sente a vibe Isso aqui é lindo, né? Comi 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 com Hoje eu tô louco pra foder alguém Preciso disso para ficar bem Então vem foder a noite e tudo Rebola minha garota Hoje eu tô louco pra foder alguém Preciso disso para ficar bem Então vem foder a noite e tudo Rebola minha garota Tudo que você quiser Fico de gastar minha vibe Se eu não gostar, bye-bye Isso aqui é lindo, né? Novo como ela sente a vibe Nunca quer ficar pra trás Come, 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 come 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 Come, come, come Come, 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 come Come, come, come Come, 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 come Come, 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 come Come, 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 come Obrigado.